E quando eu afirmo que a atividade policial é complexa, muitas pessoas ainda me questionam. Mas em algumas ocorrências, o policial tem que ser um parteiro, um psicólogo, um médico, um advogado e muitas vezes até juiz, para aguentar algumas situações que poucos de nós aguentariam. Com essa ocorrência que vocês vão assistir. Eu tinha, como você fala, um dos de menor que estava armado, entendeu? Menor que estava armado? Estava, só que aí na hora da fuga eu dispensou. Eles pensaram e não acharam nenhuma peça? Não, porque pegaram nós lá para o Gopiúva, né? Mas o carro acabou tudo. Vocês saíram para roubar carro? Não, nós estávamos dentro do carro, certo? O carro caiu no cupom, a viatura veio atrás. Mas o carro caiu como que? Roubado? Foi, como roubado no cupom. Mas vocês que roubaram esse carro? Nós estávamos lá no... nós estávamos dentro do carro, né, senhor? Aí caiu lá e começou a vir viatura, começaram a pilotear, né? Não, a viatura já estava já ao nosso redor, já. Certo. Já vi, já na bota, já ligou o farolete, rolou na placa. Vocês pinotearam? Os dos menores estavam num toque, pinoteou que eu estava atrás. E você falava o que na hora do pinote? Não falei nada, né, senhor? Porque na hora eu fiquei quieto, né, senhor? Vai falar o que, senhor? Aí o carro capotou, que você falou, pai? O moleque lá, o moleque foi e capotou o carro. Alguém correu lá, você feriu alguma coisa? Não, só um que ficou internado, mas sobreviveu. Aí levaram vocês para a delegacia e você segurou o bagulho? Segurei. Por que segurou o bagulho? Estava todo mundo junto? Porque eu era o único de maior, né, senhor? Então o juiz já releva como se eu tivesse abduzinos de menor a roubar, né, senhor? Ah, entendi. Então você foi um pouco ligeiro, né, mano? Até para ser ladrão, né? Tem que ser um pouco ligeiro. Mas esse tu, quanto tempo teve? Tem dois anos, senhor. A vítima reconheceu? Reconheceu. Qual é você que reconheceu a vítima? Reconheceu eu e o juiz menor. Você aqui meteu perto a cara da vítima mesmo? Não. Não zoou a vítima não, mano? Não. A vítima era o quê? Mulher? Homem? Era homem. Era homem? Não zoou não, né, mano? Não. Só acho que não morreu, né, na hora que afundou, né? E eu fiquei trancado. Dois anos. Então você falou para mim que você segurou, porque o moleque não rodou. Mas então você rodou na corrupção, não rodou? Não, na corrupção então. Mas ele só mariou tudo. Deu corrupção. Não, você tentou segurar o BO, mas não deu, né? Você tentou segurar, mas estava junto, a vítima reconheceu você. E o carro que deu final tinha roubado. E os moleques estavam com você. Não tem como os moleques ser liberados, pô. Estavam junto, pô. Os dois moleques foi sim. Só um que ficou frio, mas ficou pouco tempo, senhor. De menor, justiça quer saber não, senhor. Você sabe o CPF? Eu sei, mas G, meu CPF. É, vou dar uma geral lá, mano. Pode. Não, pode não. Senhor, se não, com o CPF, com opção de ver menor, formação de quadrilha. Então você tem três artigos assinados? É, tudo em um só, né, senhor? Tinha três, né? Fala pra mim seu nome completo. Alexandre. Não, é geral lá. Não vai derrar nada, não, né, mano? Não, pode puxar ali. Não vai puxar nem um beijinho faltando lá, não. Não, senhor. Não, não sou doide, não, tá? Não, não sou doide, não. Só isso, não. Pode puxar lá, tá normal. Não, não, não sou doide, não sou doide. Não quero não, senhor. Não quero tantas coisas na minha vida, não. De lá você foi pra onde? Pra onde você foi pra onde? Fui pro Parada Neto Semiaberto, senhor. Pra onde? Parada Neto Semiaberto, Guarulhos, lá. Fizeram 11 também. Mas lá não é semiaberto, Guarulhos? É. Tem dois tipos de cadeia. Tem a fechada e tem a semiaberta, uma do lado da outra, senhor. Você ficou no Semiaberto? Ficou dois anos, com três, com corrupção de menor? Eu fui pro Semiaberto com um ano e oito. Ah, então. Entendeu? Eu fiquei só mais uns meizinhos lá no Semiaberto. E tá devendo quanto? Devo, acho que é uns três anos ainda, senhor. Uns três anos. Pelo menos cálculo, acho que é isso. Uns três anos. Mas tá tudo ok. Puxei um em oito, senhor, no fechado. Não, um em oito eu não fechado e depois eu fui pro Semiaberto. Aí eu fiquei mais uns meizinhos e fui pra rua. Dizem que me liberou. Tá assinando? Tô. Mas não tá fechado? Não. Tem que assinar, né, senhor? Mas eu vou começar a assinar, né? Você nem correu atrás, né? Não, eu já fui lá, já paguei a multa que o Estado mandou. Mas o negócio tá tudo ok. Fui tudo ok. A multa que eles mandam lá da casinha, né? Que tipo, eles mandam o negócio, o negócio. Aí tem que pagar uma multa, né? Ficar do manda. É uma diversão. Não é pedido, não. Onde é o Salvará? O meu vará tá nem de casa. Você leu o Salvará lá? Como é que tá o Salvará? Você leu? Mais ou menos. Não leu muito. Não, mal, tô no fórum esse tempo atrás. Não vai fazer nenhum mês. Só que você não pode estar no local desse aqui, né? Não. Pode não. Mas só que aqui é minha casa, né, senhor? Aqui? Não, aqui não. Ali, né, senhor? Só mais aqui. Esse local aqui, que tá os moleque. Os moleque veve a trocória aqui, é sua casa. Não, tem passagem. Já foi preso. Tipo, sério. Mas você nem estaria aqui, mano. Então, nessa aqui, você acha uma carga aqui. Eu vou pensar o que é de você. Aí, mano, é delegacia, cara. Como é que você não esteja ou não, não sei, mano. Você tá num local que é duvidoso, tem passagem, tem uma sacola com droga, um exemplo. Aí eu vou levar você pra delegacia lá e explicar pro delegado o que aconteceu. Se você vai ficar preso ou não. Aí, meu, paciência. Mas se eu fosse você, cara, começar a rever seus dados aí, cara. Se realmente você mudou de vida, né, mano? Mas se não mudou de vida aí, paciência, né? Mas se não mudou de vida, você parou de meter canha na cara do trabalhador? Não parou? Meter canha na cara do trabalhador? Pronto, né, mano. Então procura um trampo, né? Parece que não é essa prática aí, cara. Eu espero aí que sua casa caia, mano. Não foi poder ladrão, mano. Calma no trabalhador, mano. Já não basta acordar 5 horas da manhã pra trampar. E chega um canha, um cara com uma peça. Mexe na cara de um cidadão. Ele leva carro, leva celular, leva tudo. É chato, né, não? Já pensou, mano? Um ladrão que pega um parente seu? Você ia gostar? Fala pra mim. Você ia gostar ou não? Você tem pai? Não, meu pai muda. E sua mãe? Tem sua mãe? Tem quantos anos ela? 41. 41. Já pensou? Ela andando na rua de boa. Vê um cara com uma peça. Metir uma peça na cara dela, né? A carteira dela. A bolsa dela. Corrente, relógio. Você vai gostar? Não. Vai gostar, né? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta, né, mano? Mas... Entendeu como é? Essa caminhada é errada, mano? Caminhada é totalmente errada, né, mano? Então, senhor, você pode continuar a vida de vocês aí? Se eu pegar vocês com alguma coisa errada aí, nisso você já sabe, né? É de praxe. É DP, cano. No momento não foi pego nada com vocês. Então, liberdade aí. Pode pegar suas coisas. Verifique que está tudo aí. Não está faltando nada. Para depois a gente virar as costas e falar que está faltando alguma coisa aí. Vem, fica aí. Ok? Então, eu estou bem. Vamos lá. Segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Segue o seu caminho.